Os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. A resposta de Cristo foi extraordinária. Ele disse, se vocês não tiverem a humildade de uma criança, não poderão entrar no meu reino. O que Jesus quer ensinar é claro. A verdadeira grandeza só será alcançada quando formos humildes e obedientes às ordens do rei, da mesma forma que uma criança demonstra notória humildade e notória simplicidade. Ao contar a parábola da ovelha perdida, Jesus está ensinando outro aspecto da grandeza humana, que é cuidar dos mais frágeis, cuidar dos que estão realmente necessitados. Nos versículos 15 ao 20, temos orientações claras e didáticas de como proceder em nosso trato com as pessoas culpadas, demonstrando assim verdadeira grandeza e verdadeira humildade. Procedimento 1. Fale com a pessoa culpada. Procedimento 2. Se a pessoa culpada não lhe der atenção, leve uma ou duas pessoas para que sirvam de testemunhas, a fim de resolver o problema. Procedimento 3. Se ainda assim a pessoa culpada não quiser dialogar, leve o caso à igreja. Esse procedimento mostra que a pessoa culpada deve ser tratada com respeito e com dignidade e deve receber todas as oportunidades de reconciliação. Devemos fazer de tudo para que as pessoas culpadas sejam recuperadas. Finalmente, Mateus 18, 23 a 35, nos ensina que devemos estender o perdão àqueles que nos ofenderam de alguma forma, pois Deus sempre nos perdoa quando nós o ofendemos. Isso significa que devemos tratar nossos irmãos com a dignidade e com o respeito com que o próprio Deus trata a cada um de nós. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus.